Planejamento. Planejamento é tudo. E foi por isso que ontem a gente abordou bastante a questão da Electro. Muitas reclamações contra a Electro, principalmente em Mojimirim. A Electro, para quem é de fora, para quem é de Itapira, por exemplo, Itapira é CPFL. Mojimirim, Mojiguassu, outras cidades são atendidas pela Electro. E já há algum tempo tem acontecido muitas reclamações. Essas reclamações se acentuaram no último final de semana em virtude dos problemas que aconteceram em Mojimirim depois do forte temporal. Muitas árvores caíram, mais de 50 árvores caíram, árvores atingiram a fiação elétrica, muita água, muito fio para o chão, transformadores. Porém, ontem, quando a gente abordava esse assunto, teve até gente que falou, olha, tem que ter paciência com o Electro, porque é muito serviço, é muito trabalho. E aí a gente colocou aqui que o ideal seria que outras equipes de outras cidades viessem ajudar. Mas as reclamações contra a Electro, elas já são reclamações recorrentes. E como eu havia informado para vocês, a gente vai falar sobre os problemas e sobre uma possibilidade aí. Um vereador de Mojimirim, o Orivaldo Aparecido Magalhães, conhecido como Magalhães da Potencial, ele pensa em pedir que a cidade de Mojimirim rescinda o contrato com o Electro. É uma concessão pública de distribuição de energia elétrica, que é a manutenção da rede. E o Magalhães fala sobre essa possibilidade. Eu conversei com ele há instantes e o Magalhães responde aqui agora algumas perguntas. É isso mesmo, Magalhães? É uma rescisão do contrato com a Electro? Porque a Electro, ela não está dando assistência? Conta para a gente. Oi, Gil. Boa tarde, tudo bem? Eu não tive acesso ao contrato da Electro, porque, pelo que me consta, a Electro tem a concessão do serviço de fornecimento de energia, de dar assistência técnica e cuidar todo o sistema elétrico de Mojimirim. Muito bem. Ela tem a obrigação de fazer uma manutenção preventiva na rede, preventiva, eu digo, fazer poda de galhos, de árvores que estão na rede, a fim de que, quando houver esses temporais, esses galhos, essas árvores, não encostem na fiação e provoquem isso que aconteceu em Mojimirim, desligamento de energia, vários bairros sem energia. Para você ter ideia, o pessoal das chácaras Planalto Bela Vista ficaram aí, outro dia, 28 horas sem energia. Tinha pessoas aqui que tinham chocadeira elétrica, chocando ovos, de aves, e perdeu tudo por culpa deles. Certo, Magalhães. Mas a Electro, então, já, de algum tempo, não tem feito essa manutenção preventiva? E ela está fazendo só corretiva. Para você ter ideia, uma madeira de travessa de um poste que arrebentou no meio, porque as madeiras estão podres, porque eles não estão fazendo vistoria, não estão fazendo a checagem dessas madeiras que estão no poste, e os postes, e essas madeiras apodrecem, e escapa o cabo de fiação elétrica, cai no chão, colocando a vida de pessoas em risco. Isso é muito grave. Então, assim que eu assumi, agora, meu novo mandato na Câmara, a partir de 1º de janeiro, já vou requisitar o contrato, para ler o contrato, e verificar tudo isso. Para você ter ideia, no CECAP, no CECAP, não, no CEAC, existe uma árvore tão grande, e a fiação está passando tudo por dentro dessa árvore. Foi feita a solicitação da erradicação desses galhos, para que esses galhos não tivessem contato com a fiação, do lado da escola Ana Isabel, e até hoje, a Electro não foi lá fazer esses reparos, essa preventiva. Então, a cidade está um total caos, quando acontece qualquer tipo de temporal, porque esses galhos se encostam nas árvores e provocam o maior dano. E ela está fazendo só corretiva. para você... Tá, tá certo. Agora, a gente falou das reclamações do final de semana, mas você tem algumas reclamações, Magalhães, que são reclamações que já vêm de algum tempo, né? Em que outras regiões da cidade essas reclamações contra o trabalho da Electro são mais evidentes? Tenho reclamação do pessoal de Martim Francisco, da Zona Leste, da Chácara São Marcelo, da Chácara Sol Nascente, a Chácara Planalto Bela Vista. Então, a coisa está um caos aqui em Mojimirim, né? E isso já faz mais de um ano que vem acontecendo, né? Então, nós vamos fazer isso, vamos fazer um requerimento solicitando a presença do coordenador, da pessoa responsável pelo atendimento da Electro em Mojimirim e vamos à frente com isso daí. Não vamos deixar barato, não. Tá? Agora, Magalhães, eu pergunto para você. É claro que reclamar da Electro, questionar a qualidade do serviço, da falta dessa manutenção preventiva. O pessoal está fazendo, você como vereador também faz. Mas a Electro é uma concessionária de distribuição de energia e de manutenção da rede elétrica. É possível romper esse contrato, Magalhães? Quando a empresa não está atendendo, independente do que o contrato reze, tem uma cláusula que se não está atendendo, o contrato pode ser rescindido a qualquer momento, dando um prazo aí, pode ser rescindido. Agora, eles também podem receber uma notificação do mau trabalho que eles estão fazendo e tentar sanar o problema. Agora, se eles não sanarem o problema, automaticamente eles vão receber várias notificações para resolver o problema. Se eles não resolver, o contrato deve ser rescindido e uma nova empresa deve assumir o serviço. Esse é o mais correto que deveria acontecer. Ok, Magalhães. Muito obrigado pelas informações. Obrigado por explicar aí essa possibilidade que você questiona e que vai colocar. Que se a Electro não atender as demandas de manutenção preventiva, você vai solicitar o rompimento desse contrato com a Electro. Obrigado, Magalhães. Um abraço, Gil. Muito obrigado, viu? Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau. A gente mandou um e-mail para a assessoria de imprensa da Electro no sábado perguntando sobre prazos para o trabalho do final de semana. Aquele e-mail não foi respondido. A gente enviou agora há pouco um outro e-mail com essas reclamações do vereador Magalhães e vamos aguardar uma resposta. O espaço está aberto caso a Electro queira se manifestar. voltando para o trabalho do final de semana. A último e-mail não foi respondido. Muitas acertadas vão ao trabalho. 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 Como é o trabalho do final de semana... E a gente enviou agora um equipe de investição. Obrigado.